Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Três assaltos em cidades da região deixaram a Brigada Militar em alerta na noite de quarta-feira. O primeiro foi em uma lotérica no centro de Sentinela do Sul. Um indivíduo de capacete entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele rendeu uma funcionária e levou o dinheiro do caixa e do cofre da empresa. Logo, embarcou em uma moto onde o comparsa o esperava. O segundo foi por volta das 5 horas em Serro Grande do Sul, quando uma família foi rendida na localidade do Formoso, interior do município. Uma caminhonete S10 Tornado 4x4 Prata, placas MTQ 0708 e um revólver calibre .38, além de R$ 80,00, foram levados das vítimas. Já por volta das 8h30 da noite, outra residência, dessa vez no Araçá Venkato, interior de Sentinela do Sul, foi invadida por dois homens armados que ameaçaram as vítimas. Eles levaram do local vários pertences, além de um Volkswagen Golf branco, placas CQN 1147. Os três casos foram praticados por duplas portando armas de fogo e ameaçando as vítimas. A brigada militar efetuou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga os casos.